O sindicato tem uma apelação dramática sobre o sindicato de Jadomingo. Jadomingo, o sindicato de Aruba uniu na marcha passiva de enquadro e de amenda. O sindicato de Aruba uniu na parte do sindicato de Aruba uniu na marcha aqui. Jadomingo, o sindicato de Aruba uniu na parte do sindicato de Aruba uniu na parte do sindicato de Aruba. Aruba uniu na parte do sindicato de Aruba uniu na parte da comunidade. A parte do homossexualismo e do lesbianismo. A gente não está muito de acordo com o que está aqui. Aruba é parte dos bens. O sindicato de Aruba uniu na parte do sindicato de Aruba uniu na parte do sindicato de Aruba. O sindicato de Aruba está presente no domingo tarde para quatorze horas, saindo fora de frente do caso do governador. Diretura do sindicato de Aruba uniu na parte do sindicato de Aruba. Veja que neste momento aqui, full cidadano vivendo aqui na Aruba, inclusive miembro do sindicato de Aruba, está na altura do qual é o desarrollo aqui. E para o qual está a amenda, para o qual vai tratar de alunos no gozo do parlamento. E aqui na parte do sindicato de Aruba uniu na parte do sindicato de Aruba. E reflexionar e mirar as consequências. Aruba o qual está a lei aqui. Aruba sumis. Sinto que há tema de religión. O sindicato de Aruba uniu na parte do sindicato de Aruba uniu na parte do sindicato de Aruba. E na parte do sindicato de Aruba é o mesmo sexo, e da outra banda da Aruba é a lei de bienes, que deve tratá-lo dentro do parlamento. Essa é a nossa visa. Nos considerar essa aqui na forma correta. Com essa aqui, deve ser assim. E também se unir nós mesmos na marcha passiva, já domingo vou salendo quatorze horas da tarde. Obrigado.